O médico finalmente encontrou o Oiku. Ele viu Demir Azul, correu atrás dela, pegou um táxi e saiu. Semal avança passo a passo em seu plano para destruir Demir e o Gur. O Gur tentou esconder que foi fraudado, mas seu amigo perguntou sobre a loja e deu respostas evasivas sobre onde ela ficava. Finalmente, Demir soube o que aconteceu. Eles foram e pediram ajuda a alguém. Ele disse, onde posso encontrar a pessoa que o defraudou? Posso lhe dar um novo emprego? Demir inicialmente objetou e disse, deixamos esses empregos. Mas então ele teve que aceitar e disse, pela última vez. Mas então vimos aquele homem. Semal planejou isso para colocar Demir e o Gur em apuros. Por outro lado, ele está tentando convencer Azul, tire o Oiku dela. Eu não posso cuidar de uma criança, disse Azul. Leva e deixa em casa se quiser, mas contanto que enquanto você faz Demir sentir aquela dor. Semal muito cruel. Ela estava muito preocupada, mas o menino insistiu que nada havia acontecido. Ele está determinado a esconder isso do pai. Acha que vai me deixar-se descobrir. Enquanto isso, Demir não poderia decepcionar Oiku que queria ir ao aniversário do amigo, por isso aceitou o último emprego. Eles pegaram o dinheiro e foram comprar Kandam e Oiku. A história foi muito feliz, mas na festa de aniversário, a mãe daquela menina mal-humorada tratou mal o Demir e disse, se você não pode cuidar dele, deixe-o no dormitório. Demir ficou bravo com a mulher e gritou, pegou Oiku e foi embora. Oiku ficou tão impressionado com o que Demir disse que o chamou de pai pela primeira vez. Demir tenta não perceber, mas é muito apegado ao Oiku. O irmão de Kandam, que mora no exterior, veio e disse que estava endividado e precisava do dinheiro para a casa que foi vendida. Kandam pegou o que precisava e deu a maior parte para seu irmão. Enquanto isso, o irmão de Kandam, que ficou surpreso com a mudança dela para aquele albergue, veio conversar com Demir. Ele contou brevemente a história de Kandam. Passamos por uma tragédia familiar. Perdemos nossa irmãzinha Seda em um acidente. Ela foi atropelada enquanto andava de bicicleta e morreu. Kandam estava com ela, ela era apenas uma criança e sempre se responsabilizou por não poder proteger o irmão dela, disse ele, e colocou Oiku no lugar de seu irmão. Ele disse que poderia ter colocado isso. Demir ficou muito impressionado com isso e disse, vamos ficar de olho em Kandam, não faremos nada para incomodá-la. O médico, que ligou para Oiku para pesquisar sua doença, aceitou a oferta de emprego de Murat e começou a trabalhar em seu hospital. Quando o homem, que já tinha visto Kandam, se encontrou novamente no hospital, lembrou-se do dia em que viu Oiku e imediatamente pediu o telefone do pai da menina. O médico ligou para Demir e disse, provavelmente devemos alguma coisa ao hospital. Mas Oiku, que ouviu essa conversa, entendeu o motivo da ligação do médico. Oiku, que foi ao hospital no dia seguinte, surpreendeu o médico. Dizendo que sabia de sua doença, Oiku implorou ao médico que não contasse isso ao pai. Acabámos de conhecer meu pai, ele ficaria muito chateado se soubesse da minha doença, disse ele. Na verdade, a criança tem medo de que Demir a abandone ao descobrir sua doença. Demir e Azu se viram. Demir perguntou a Oiku novamente o que sua tia queria dizer. O que você está escondendo de mim? Ele insistiu. Oiku mentiu. Ela disse, brinquei com fósforos e comecei um incêndio na casa. Então minha tia me deixou. Eu não poderia te dizer, caso você desistisse também, ele gritou. A princípio ele não acreditou, mas Oiku convenceu seu pai. Por outro lado, Azu foi até Semal e disse, vim responder à pergunta que você fez. A história não é sua filha. Candan veio à escola ver Oiku. A criança já havia entrado na sala de aula. Demir teve que levá-lo para um albergue, onde ele confessou que não encontrou casa e que estava mentindo. Candan ficou muito triste. Demir está tentando encontrar a mãe de Oiku. Ele está procurando permissão das mulheres que amou. Vai perguntar quem é a sua mãe. Quando ele encontrar, ele lhe dará a criança. O Gour disse, vamos investigar Azu. Não que disse Demir, não é ela. Eu não daria Oiku a uma mulher como ela de qualquer maneira. Oiku sentiu remorso por ter mentido para o pai. Então sentou-se e escreveu uma carta. Ele estava muito hesitante em entregar a carta. Oiku ficou muito chateado quando Demir ficou muito bravo com ela por causa de alguma coisa e disse que ela estava farta dele ou algo assim. Ela rasgou a carta e jogou fora, chorando, dizendo que se descobrisse que eu estava doente, com certeza me deixaria. O médico que cuida da doença de Oiku está tentando encontrar a criança. Porque a doença de Oiku é um tipo muito raro. Apenas dois destes casos foram observados na Turquia. Coincidentemente, enquanto Kandan e Murat estavam sentados em algum lugar, o médico Isan os viu e os cumprimentou. Eles estavam se encontrando com o Murat. Kandan disse, lembro de você de algum lugar. Um parente meu sofreu um acidente e você cuidou dele. Mas é claro que o homem não conseguia descobrir como ele poderia se lembrar. Enquanto isso, o Gur voltou à escola para buscar Oiku. Quando o professor chegou, ele apareceu e disse que era o pai. Que ele mentiu. Demir e o Gur planejaram abrir uma loja. Eles obrigaram a mãe de o Gur a vender um terreno. Mas o homem em quem confiavam como corretor de imóveis era conhecido de se mal. Você vai roubar deles até o último centavo, disse ele. Foi o que aconteceu. O homem supostamente vendeu uma loja pertencente a outra pessoa e enganou o Gur. Por outro lado, se mal tirou Azul do bar e levou-o para a sua casa. Ele disse, ajude-me a me vingar de Demir. Demir e sua filha formaram família com uma mulher rica e linda chamada Kandan. Eles estão muito felizes. Você está nessa situação, disse ele. Ele provocou Azul. Aquele dia era sábado e Kandan ligou para Oiku e Demir. Eles foram. Assim que eles estavam entrando na loja, Azul estava saindo do apartamento. Demir e Azul se viram. A mãe de Oiku também participou da história. No final do último episódio, Demir chegou de última hora e impediu que Oiku fosse levado para o orfanato. Pai e filha voltaram para a casa de Kandan novamente. Demir disse que iriam para casa o mais rápido possível. Ele decidiu incriminar Gilet pelo crime, a fim de salvar seu amigo, o Gur da prisão. Ele revelaria que Reizur foi o instigador e salvaria seu amigo. Ele conseguiu pegar Reizur em flagrante. O Gur poderia ter sido libertado da prisão contando o que sabia sobre Gilet e ele o fez. Ele foi libertado em liberdade condicional. A partir de agora, eles precisam ter cuidado e não se envolver em nenhum incidente. Demir vendeu o carro para pagar o dinheiro do advogado. O Gur vendeu o relógio de seu pai para salvá-lo. Ele diz, não há mais nada para vender. Quem entra nunca poderá sair. O vínculo de Demir com Oiku está cada vez mais forte. O que a tia, que não é tia, disse também o incomoda. Você está escondendo alguma coisa de mim? Diz. A propósito, a atitude dele em relação a Mertecã é muito divertida. O pai que tem ciúmes da filha. Ele comprou a casa que Murat Kandan colocou à venda. Ele e Kandan foram até a casa e, assim que souberam que a casa havia sido vendida, Demir pegou Oiku e saiu imediatamente. Nossa casa já está presa, eu ia avisar, disse. No entanto, eles não tinham para onde ir. Eles foram para um albergue. Oiku está muito triste, mas também não quer deixar o pai. Semal foi a um bar. Também aí apareceu Selin Sequerci, uma nova personagem. Semal conhece a mulher. Passei oito anos na prisão, disse ele. Ele também perguntou por que você me traiu com o Demir. Anos se passaram, você ainda faz as mesmas perguntas, disse a mulher. Encontrei sua filha, disse ele. Então ele perguntou, a história é minha filha, ditado. A mulher não deu uma resposta definitiva. Semal também está atrás de Kandan. Ele sempre inventa coincidências para isso.